Já era meia-noite quando o malvado passou Com a sua capa preta dizendo que era doutor Mas ele é eixo, dizendo que era doutor Mas ele é eixo, dizendo que era doutor Já era meia-noite quando o malvado passou Com a sua capa preta dizendo que era doutor Mas ele é eixo, dizendo que era doutor Mas ele é exu, dizendo que era doutor Já era meia-noite quando o malvado passou Com a sua calabreta, dizendo que era doutor Mas ele é exu, dizendo que era doutor Mas ele é exu, dizendo que era doutor E não era o sol, e não era a lua O que brilhava é o mesmo E não era 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 o mesmo Seu Maramô 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 Seu Maramô